Aham, olha aí, minha memória não tá tão horrível assim Aí eles têm material para artesanato, pintura, papelaria, desenho, tem copique, tem acessão de copique, grafique Tem a parte de livraria, pincel, caligrafia Bota mesmo, bota mesmo lá no grupo É aqui pertinho É como copiar o link Você dá um print Não, eu copio o link e bota lá, mas fácil É o três pontinho, tem que copiar o link para compartilhar Aqui copiar é o URL do perfil, né? É Eu nunca fui lá pessoalmente, porque eu tenho medo de não entrar De entrar e não conseguir sair Eu tenho um facinho para a papelaria Das Revio lá na Itália Todo mundo ir embora, o buzeu fechando e olha lá, olhando as obras E o vigia já preocupado, né? O vigia lá Ei, rapaz, o povo tá demorando demais Essa mulher, essa mulher dos cabelos todos e rosam Eles vão sair correndo com um quadra aí Essa mulher dos cabelos todos e rosam tá olhando demais É brasileiro E tá lendo pra enganar Depois eu tenho que comentar com vocês em off Só com um fato Envolvendo Não, falando em fatos Mal burburinho, o pessoal já tá fazendo altas teses com o quadrinho que tu começou a desenhar agora Vai ser lançado em maio e a galera tá pirando Qual a história da conspiração? Galera, não sei nem nos Estados Unidos ainda, vocês nem leram Mas em abril Aliás, é, no dia do quadrinho de grátis Vai sair dez páginas Ai, hein Mandei uns avisar até aí Obrigado Bom quando a pessoa vai fazendo muito que a pessoa vai terminando soltando mais Ficando, aí sai um negócio diferente Ah, pode falar aí, nesse traço assim, aquele Dennis Cowan É fantástico, né Impressionante Puxa vida Faz o brinco da Artemis Eu tô brincando e é maravilha Sim, eu tô desenhando Artemis, né Claro É Artemis Ai, falta aqui, né Claro, eu já tava pensando, isso aqui vai ser o... Oh... Hehehe Eu ia me lascar Hehehe Ah, tô ligado, meu, tô ligado É que é isso, cara Artemis, Artemis Ela é loura, né Eu não sou velho É, eu gosto Foi? Eu vi um colorante tão amarelo nas imagens de umas revistas das antigas Acho que foi falha da Impressa Brasileira Ela não era tão viva, não Ela não era tão viva, não Não, agora assumiram que eu morri, né Que ela voltou pro... A coisa Aquela animação Que da Warner, da Wonder Woman Que Alfred Molina É quem faz o Ares O dublador da Warner Pra mim é o melhor filme da Mulher Maravilha até hoje É o melhor filme da Mulher Maravilha até hoje É o melhor filme da Mulher Maravilha Muito, muito, muito bom A gente já fica irritada e cai fora Não, eu vi que eu vi um jornalista político chamar o governo de grupo de WhatsApp Porque... Ficou sentindo uma fofoca, sabe Um disse que falou a verdade, o outro disse que mentiu Painho tomou partido de não sei quem Não, isso é um grupo de WhatsApp Governo dos garotos Chamaram que é... Os filhos mandam mais do que o pai Tanto que ele botou o Carlos de... De castigo Se não vai poder mexer no Twitter dele Até a segunda hora Oh maminha É uma... Palhaçada do carro Agora eu achei engraçado o porquê que ele botou pra fora o Bebiano Porque... O Bebiano tem todo motivo pra ir pra fora Só precisa ser um canalha que bate na mulher, na mãe, na ti, sei lá Mas quem? Sai batendo tudo quando é fêmea? Covarde É muito sucesso pra não falar o governo Ele... O Bebiano tinha dito que tinha falado com ele, né Aí o Carlos disse que não Aí vazou o áudio dele, do Bolsonaro falando com ele Aí o Bebiano disse que tava tudo certo e tal, não sei o que Que... Não tinha ido a reunião porque tinha dado problema e tal, blá 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 Aí a galera tinha achado que a reunião tinha sido cancelada Porque o Bolsonaro não queria falar com ele Aí o Bebiano, não, não, só por causa disso não Aí ele pegou o Bebiano Vazou o áudio do Bolsonaro falando o porquê não foi pra reunião Aí o porquê da reunião Porque o porquê não foi pra reunião É... O Bebiano tinha marcado com a galera da Globo, do marketing da Globo E aí o Bolsonaro não quer receber o pessoal da Globo Aí ele falou, você quer trazer o inimigo aqui pra casa? E não sei o que... Aí saiu esse áudio Aí saiu o áudio Aí saiu o áudio Aí ele disse que não dá pra manter uma pessoa que vaza informações do governo Isso aqui Quando é que vai cair a ficha dessa criatura que entender que ele administra Ele tem que entender que ele administra a nação Ele vai administrar quem ele gosta e quem ele não gosta Ele é chefe de estado, ele tem que ouvir todo mundo Tem que não querer mais ninguém É os trapalhões Só que é os trapalhões do mal Dark... Dark Trapalhões Dark Trapalhões Dark Trapalhões Dark Trapalhões Exame que você só vai pra Rung né? Sim, esse é... Ah, Rung né? Rung Liel Meu... My old friend Rung Liel Eu acho interessante que daudato não faz nem o assinaturo igual O que é que é que... O que é que é que é que...